Pelo país, as autoridades tentam travar as festas ilegais. No norte, a GNR e a PSP terminaram com dois eventos não autorizados. Em Campo Maior, a GNR pôs fim a uma festa com mais de 70 pessoas. O Rui terá denunciado a festa ilegal que decorria num bairro em Campo Maior, Porto Alegre, na noite desta segunda-feira. Quando chegou ao local, a GNR encontrou um grupo de mais de 70 pessoas na via pública. Tratava-se de uma festa, um evento não autorizado e que os participantes não respeitavam o dever de recolhimento domiciliário. As pessoas que participavam na festa foram encaminhadas para casa, mas algumas acabaram por ser identificadas por terem apresentado alguma resistência. Em Vila Nova de Famalicão, a GNR pôs fim a mais uma festa ilegal. O constante entrissai de uma moradia em Condifelos chamou a atenção dos moradores. Por volta da meia-noite e meia desta terça-feira, a GNR acionou para o local os efetivos do posto Famalicão, Joane e ainda uma equipa do destacamento de intervenção. No interior da moradia, encontraram 19 jovens que transformaram o espaço numa espécie de discoteca. Os participantes foram encaminhados para as respectivas casas, mas antes foram alvo de contraordenações que ascendem a 200 euros. Também no norte, mas no domingo, a PSP pôs fim a um outro episódio semelhante. Na Rua dos Caldeireiros, no Porto, um grupo de jovens, entre os 18 e os 25 anos, foi apanhado numa festa que decorria num alojamento local. O evento ilegal foi denunciado pelos vizinhos, que estranharam o grande movimento de pessoas e o barulho proveniente do imóvel. Ao todo, a polícia passou 21 autos de contraordenação, uma vez que estavam a violar o dever de recolhimento obrigatório. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho